Oi pessoal, muito boa tarde! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Ascona. Eu sou a Duny e estou trazendo para vocês diversos novos kits hoje, com várias opções super fofas. Tem bastante opção de moda boutique e moda arrumada para o final de ano. Então confira todas as opções, lembrando que você pode comprar no site da Ascona. A gente envia para todo o Brasil, ou então você pode comprar também nas nossas lojas físicas. A gente está com lojas abertas de segunda a segunda nesse final de ano. Deixa eu ver se eu consigo achar a fotinha aqui para deixar para vocês todos os nossos horários de atendimento. E aí, especiais, então, estamos abertos de segunda a sexta, nos sábados e também aos domingos, até o dia 24 de dezembro, para você aproveitar e fazer os seus pedidos quando você quiser. Então a gente vai esperar a sua visita e se você não puder comprar e vir até a loja, compre pelo site e a gente envia também para todo o Brasil, tá? A partir da semana que vem a gente vai ter uma modalidade diferente de entrega. Para você que é de São Paulo e região, todo mundo que começa com o CEP zero, tá? Então zero, vinte, zero, sessenta, todas essas regiões de São Paulo, grande São Paulo, como Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, Osasco, Guarulhos, entrega a seguinte forma. Comprou hoje, pagamento aprovado hoje até as nove da manhã, amanhã já será entregue. Então a partir da semana que vem a gente já vai estar com essa modalidade de entrega super rápida aí para vocês receberem. Praticamente, alguns vão sair ainda no mesmo dia, tá? Dependendo do horário do pedido, se foi feito aí durante a madrugada até nove horas da manhã, alguns ainda vão sair no mesmo dia, porque a gente sabe que a necessidade de vocês hoje é comprar as mercadorias e receber rapidamente, tanto o lojista, quanto também quem está comprando para uso, às vezes vai viajar, precisa de alguma peça com urgência. Então a gente fala que esse tipo de entrega, a partir do momento que o seu pedido é aprovado, aí você já vai conseguir receber rapidamente. A partir de semana que vem a gente já vai estar com ele ativo. Eu venho contar todas as informações para vocês, tá? Se for pagamento por boleto, demora um pouco mais para liberar. Então priorize a pagar, por exemplo, por Pix, que é a forma mais rápida, ou então por cartão de crédito. Lembrando que o cartão pode demorar até dois dias úteis para liberar, porque depende da aprovação do antifraude do site, tá bom? Então são aí os recados que eu tinha para dar hoje. Boa tarde, pessoal que está entrando. Já viu boa tarde da Lari por aqui. E vamos que vamos, que hoje tem muita coisa boa. Vou começar com a numeração PLJ1 ao 3. A gente tem opções super fofas, olha só. Começando com os meninos, esse kit aqui é um kit da Elian, tá? Ele está saindo 25,20 a peça. É um kit com 12 conjuntinhos, então se você não souber como comprar, é só printar essa referência e digitar ela lá no nosso site, tá? Ou então com essa mesma código você consegue encontrar nas nossas lojas físicas. Cada peça está saindo 25,20 reais, então. E tem vários conjuntos super fofos, nos tamanhos PM e G, tá? Short moletinho com regata. A gente tem a opção também de moletinho com camiseta manga curta, tá? E além disso, gente, tem jardineira também. Olha que fofura, o conjunto vem com a jardineira de moletinho, tá? E aqui a gente tem a camiseta. Lembrando que sempre essas jardineiras tem ajuste, tá? De altura, então tem dois botões. Dá pra deixar mais curto ou mais longo, tá bom? Essas peças, então, estão saindo 25,20 reais no kit com 12 conjuntos. E fiquem aqui comigo que hoje a gente vai ter juvenil com peças super legais pra vocês também, tá? Ainda falando dos meninos, numeração 1 ao 3, eu tenho esse kit super especial com peças a 28,50. São 10 conjuntinhos. Todos eles da Malve e todos são com regata, tá, gente? Então, esse kit aqui, olha só. A gente tem as bermudinhas de microfibra e a blusinha é a regata, tá? Então, todas elas são opções de regata em diversas estampas e cores. E tem também a opção de bermuda em moletinho. Então, lembrando, o preço desse kit aqui é de 28,50 e aí ele tem 10 conjuntinhos, tá? Agora, pra falar das meninas também, já tragam os babadores aí de vocês. Temos opções de 1 ao 3 de duas marcas, tá? Temos aqui Dila e temos também da Elian. Vou mostrar os dois pra vocês. Começando, esses aqui já pode ir. Vai ficar só os quatro, tá? Esses aqui, gente, olha só. Super fofo. R$32,90. A gente tem, ó, short de sarja, tá? Ele tem o elástico aqui na parte de trás. Tem o cintinho. A blusa também super fofa com elásticos. Temos mais opção, olha só, de short moletinho. Com a blusinha de manga curta, tá? Esse daqui é com bode, olha só. E o shortinho de malha jeans, bem fofo também, com detalhe do aplique. Esse bode é tão lindo, gente. Eu peguei no tamanho 4 ao 10 pra aluna, mas é regatinha, fica super fofo. E olha só, mais uma opção agora de vestido jardineira com bolso lateral. Aqui ele é de moletinho e a blusa vem com... Ele vem com a blusinha branca, tá? Lembrando que esse aqui também dá pra ajustar a altura no nozinho. Então dá pra você dar um nó mais justo ou mais solto e aí ajustar a altura na criança, tá? Essas pecinhas estão saindo R$32,90 cada. O kit tem 12 conjuntinhos e a referência tá aí na tela pra vocês, tá? Lembrando, são tamanhos 1 ao 3 da marca Dila. E aí a gente tem da Elian também, mais uma opção de kit do 1 ao 3. Esse daqui tá saindo R$29,00 cada conjunto, tá? São 15 conjuntinhos aí pra vocês. Tamanhos 1, 2 e 3. E olha só, aqui a gente tem essa bermuda super fofinha, estilo clochar, tá? Com elásticozinho. E aqui a blusa toda cheia de glitter. Olha só que graça, gente. E essa peça tem fragrância. Ela tem um cheirinho bem adocicado, gostoso. Bem legal. As crianças e as mamães adoram. Olha só que conjunto mais lindo. Essas etiquetas aqui, ó, pra vocês verem que vem tudo de fábrica. Vai direto da fábrica pra sua loja, tá? Aqui mais uma opção com bermudinha, tá? Essa bermudinha aqui com detalhe, ó, das listras todas em glitter. Ela é uma bermudinha estilo Godet, sabe? Que fica mais ampla. E a blusinha também com apliques em estrazo, olha só. E mais uma opção, essa daqui é o conjuntinho da jardineira com a blusinha manga curta, tá? Olha só. Então dá pra ajustar também a altura. São peças todas da Eliana, esse kit. Ele tá saindo por R$29,00. Lembrando que é um kit com 15 conjuntinhos, tamanhos 1, 2 e 3. E tem outros modelos no kit também, tá bom? Não tem modelo com calça e bode, tem modelinho com saia e tá super legal. Aí falando um pouquinho agora, vou mostrar esse do 4 ao 10, depois eu mostro do juvenil. Olha só, numeração 4 ao 10. Aqui chegando, novidade da Dila. Conjuntos bem arrumadinhos aí pro final de ano, tá? Esses conjuntinhos estão saindo R$39,00, o kit contém 10 conjuntinhos. E a gente sempre lança dessas marcas, mas aí vai variando os modelinhos, tá? Então alguns modelos podem ser iguais aos anteriores, mas muda também. Olha só, esse aqui não teve nos kits passados. É um short saia de malha, tá? Vem com o shortinho então embutido. Aqui a gente tem bolsinho. E a blusa é no estilo cropped, olha só. E aqui a estampa toda com detalhes em glitter aí pra vocês. Certo? Aí nós temos também opção de short saia. Agora de moletinho, tá? Também tem detalhe do bolso. E a blusa é um canelado aqui com detalhe de bordado super lindo, gente. É um canelado bem encorpado, bem bonito mesmo. Olha só que conjunto lindo. E aí tem uma terceira opção. Opa! Aqui, que é com a blusinha, tá? Essa blusinha tem todo o detalhe aqui, ó, de glitter também na estampa. Tem amarração lateral. E vem com a bermuda estilo ciclista em malhadinhos. Olha só que linda. E aqui a parte de trás, a bermudinha, ela tem os bolsinhos. Olha que fofura. Essas bermudas são maravilhosas, gente. Muito legal. Malhadinhos vai com tudo, tá? Então tá saindo R$39,90. São 10 conjuntinhos. Tem outras opções também. A gente mostrou algumas delas, mas tem vários outros conjuntinhos aqui pra vocês. Tem conjunto com saia midi. Tem conjunto com saia curta. Tem conjunto com short de moletinho. E por aí vai, tá? Então tá aí, ó, R$39,90, kit com 10 conjuntinhos pra vocês. Aí nós temos também no juvenil, tá? No juvenil o kit tá saindo R$49,50 a cada conjunto. E essa opção é de Dila com Elian, tá? Então tem as duas marcas aqui no kit. São modelinhos mais estilosos, mais a cara das jovens mesmo. Olha só, esse daqui é uma bermuda de moletinho com bolso. Tem essa listra lateral super linda. É um conjunto incrível pra usar no final do ano. Nós temos aqui, ó, a blusinha também bem bacana. Aí temos aqui uma segunda opção com a saia, que é um short saia. Olha só. Então aqui a parte da frente mostra como saia. Aqui atrás é um shortinho, tá? Então short saia pra vocês. E a blusa é uma ciganinha também caneladinha, super fofa, combinando nas mesmas cores, olha só. E a terceira opção é de cropped com short de moletinho. Do jeito que as meninas amam, super confortável, super estiloso. E olha que lindo o trabalho do moletinho aqui, todo texturizado, tá? Então essas peças estão saindo R$49,50 a cada. O kit vai do 10 até o tamanho 18, tá? E contém oito conjuntinhos aí pra vocês. Se você quiser aproveitar e já levar mais opções do 10 ao 18, a gente tem as blusinhas e regatas da Elia. Que estão saindo por R$18,50 no kit com 12 peças, tá? Também estão vestidos do 10 ao 18. E olha só. A gente tem regatinha com recorte a laser aqui de franjas na barra. Temos também opção de blusa, estilo cropped também. É uma camisetinha. E aqui ela é toda bordada, olha só. E também tem apliques aqui em paietês. E mais uma opção linda, toda de paietê. Uma blusinha super legal de viscose, bem linda pra passar o final de ano. Com muito brilho, do jeito que a gente ama, né? Então, essas aqui estão saindo R$18,50. O kit contém 12 pecinhas aí pra vocês. E agora, o último, mas não menos importante, é esse kit aqui dos meninos. Opção, numeração 10 até o 18. São duas peças por tamanho, tá? E o kit tá saindo R$41,90 cada conjunto. Tem opção de camiseta e regata. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Então, a gente tem camiseta regata, desculpa, com a bermuda de moletinho, tá? Temos também opção de camiseta com short moletinho. E pelo que eu tô vendo ali na foto, todas as bermudas de moletinho desse kit são bermudas lisas. O que é ótimo. Porque você consegue comprar também um kit com camisetas. E aí fica mais fácil pra combinar. Porque daí, ela sendo linda, dá pra você combinar com várias cores, tá bom? Então, tá aí pra vocês. Esses são os kits de hoje, tá? Se vocês têm alguma dúvida, pode ir deixando aí nos comentários que a gente vai tirando. Lembrando que enviamos pra todo o Brasil. Vocês podem comprar. A gente envia pra qualquer lugar do Brasil. Pode comprar. O mínimo de compra um único kit com CPF ou CNPJ. Qualquer dúvida que vocês tiverem, chama a gente no WhatsApp. Pra tirar qualquer dúvida, a gente ajuda vocês na hora de encontrar os produtos. E um adendo importante. A gente gravou antes de ontem os kits de laços. Eles ainda não subiram no site. Deu um errinho por conta da marca, que é uma marca nova, que não estava lá no site. A gente tá ajustando. E assim que estiver disponível, eu venho avisar vocês também nos stories. Pra vocês garantirem. Porque a gente já recebeu mensagem de muitas clientes querendo garantir e não conseguiram, tá? Nas lojas, eles estão à venda. Mas no site não entrou ainda. Então, assim que entrar, a gente avisa pra vocês. Certo? Bom, acho que é isso, então. Qualquer dúvida vocês podem ir deixando aí nos comentários. E amanhã a gente se vê com mais novidades. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.